Beleza, como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porque, mano, eu vou fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, que é sair pra dar uma causada de XJ6. Nesse momento tem vários barzinhos lotados aqui na minha cidade, e, mano, eu vou sair de XJona e eu vou levar uma pessoa no meio do caminho junto comigo, porque ela tá atrasada e ela tá com a pessoa certa nesse momento, que é a Amanda. Sou eu, tô muito atrasada. A Amanda tá atrasadona, ela tem um ônibus pra pegar. Seis e meia e agora é seis e dezenove, ou seja, é um desafio. Mano, pra quem não sabe, a Amanda, a família dela mora numa cidade aqui do lado, sabe? E ela tá indo pra casa da mãe dela hoje e ela tá atrasadona, mano, e vai ser muito emocionante levar a Amandinha na XJ6 com o horário atrasado. Mano, vai dar tempo, confia, Amanda, confia. Vamos sair daqui agora, vamos ligar aqui, ó, a XJona, já vamos esquentando, tá ligado? E ela tá ali, desesperada. Ai, meu Deus, meu Deus, ó. Aê, você acha que vai atrasar esse XJ? Eu tô com medo, velho. Relaxa, relaxa, ó. Enquanto isso, vai deixando o likeão no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o YouTube não tá entregando as notificações na hora certa, então preciso aí, ó, dar a ajuda de vocês, beleza? Vamos sair daqui agora, a Amanda tá atrasada, partiu acelerar a XJona. Em seguida, a gente vai causar, mano, na porta dos parzinhos. Bora lá. Segura, Amanda. O corte de giro ali do carro que tá no meio das duas faixas. Ainda vai causando ainda. Ainda não vai causando, Amanda, relaxa. XJona assombra o bagulho, né, velho? Muito barulhenta, mano. XJona, tô na berra demais. Você tá doido, mano? XJona, tô na berra muito, meu parceiro. Você tá maluco, velho? Já faz tempo aí que eu não escuto os quartão da XJ, hein? Mas agora assim, ó, com essa corzinha nova. Coisa mais linda. Logo em seguida, eu vou lá causar na parede do barzinho aí, né, mano? É que causamos ali. Tinha que ter passado bem devagarinho mesmo. Pra pegar a cara do pessoal que dava lá dentro. O pessoal deve ter tampado os ouvidos, né, mano? Porque o bagulho faz barulho pra caramba, mano. XJona, berra demais, tá ligado? Causa muito, mano. Coisa de louco, mano. Você nunca andou na XJ comigo, né, Amanda? Nunca andou na XJ comigo, né, Amanda? Primeira vez. Bem-vinda à XJ6, Amanda. Essa XJ6 é a mais chave do Brasil. Jó, tô na causa, hein, mano? Você tá louco, olha. Esse cara vai tudo abrindo por causa do barulho, mano. O barulho dela é... Você é louco, é de outro mundo, mano. O barulho da XJ6 não tem igual, velho. Tá doido. Tá doido. É o quê? Faz barulho ou não? Não, é louco. Você tá entendendo por que a XJ causa mais que qualquer carro, qualquer R8, Ferrari, Porsche, é tudo, meu filho. XJ1, XJ1. XJ6 para o mundo. Você é louco, mano. O barulho tá de longe, parece uma Ferrari vindo. O que é uma Ferrari perto da XJ6 na hora do barulho, mano? Quando o assunto é barulho, Ferrari passa mal. Você tá louco. XJ7. XJ9. XJ9. Tá aprovada, Amanda? Não tem coiseira, velho. Sabe a parte mais louca da XJ? É que ela não corre muito assim Tipo, se fosse a CB1000, nós estávamos voando Mas de XJ, é só barulho É diferente Hã? Que sensação de grande Você é louco Mas derruba tudo no barulho, mano Bichinha derra demais, você está doido E aí, é isso Você está maluco, doido Chama muita atenção, velho A bichinha faz barulho, né? Aqui faz barulho pra caramba Aqui faz com gosto Ficou bonita, né? Essa cor verde, não ficou? Mano, eu pisquei e nós já está aqui Ficou bonita essa cor verde, né? Nossa, ficou tentação A 021 aqui, galera Agradeceu a bochecha, pinturas aí, né, mano? E é isso Abra o final Vrau, moleque Você é louco, mano Essa moto causa, hein, tio? Bom, ponto de ônibus dela já é logo ali E daqui Eu vou lá pros barzinhos, mano Porque eu quero cortar já a porta do barzinho Deixar todo mundo surdo É, galera Deixa o likeão aí Você está doido, tio Você está doido, mano Eu estou respirando, velho Eu não consegui respirar até agora Hã? Agora você conseguiu respirar? Mas relaxa Vai dar tudo certo, entendeu? Lá, 6h36 Daí teve que mudar até o caminho Porque 6h30 na rodoviária, né? Aqui passa 6h40, você falou, né? Nossa, você vai descer da moto Seu ônibus vai chegar Você vai ver Vai descer da moto O busão vai chegar, velho Xjotona, xjotona Causa demais Você está louco, mano Eu quero ir pra praia com ela, hein, galera Querendo ir pra praia com ela agora Final do ano O que vocês acham de moto pra praia, mano? A ideia é boa, não é? Eu acho que a ideia é topíssima, tá ligado? Ir de xjota pra praia, mano Seria muito da hora, né? Seria muito da hora mesmo Esse aí é atrasado de xj6 Com a minha amiga Nagaru Xjotão, filho Aonde que é? Aonde que é? É ali na frente Entendeu? Eu nem sei onde é o ponto de ônibus dela J6 causa muito, moleque Tem um ponto de ônibus vermelho Ué? Tem um ponto de ônibus vermelho Aqui? Ah, a puta bem para Mas eu não tenho nada Tá Vai pra frente, então Eu não sei onde que é Eu sou perdido aqui, ó Eu sei que eu trabalhava aqui perto Mano, fiz um vídeo com pimenta, velho Tô com um monte de pimenta na boca até agora, mano Você tá louco É, meu bandia O bandia ficou em choque Meu Deus, esse xj6 é maligna Jotão, parceiro Jotão é brabo Brabo demais Brabo demais, demais, demais Cadê? 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 Onde? Onde? A gente tá aqui no mercado ali, ó Tá feito no mercado? Pode crer Tá feito no mercado Agora entendi Bom, chegando então, né, mano? E daqui Eu vou Fazer outro vídeo E não causar na porta dos barzinhos Então vocês ficam ligados aí no canal, mano O bagulho vai ser da hora Vai ser da hora o rolezão Tá ligado? E a Amanda aqui, ó Não vai perder meu ônibus, não Hoje a Amandinha não perde o busão, hein? Hoje você não perde o ônibus Agora não perdeu Vê se não vai entrar no mercado Comprar alguma coisa e perder o ônibus É naquele ponto ali Naquele ponto ali? Pronto, Amandinha Agora você tá no ponto Agora você tá no ponto, ó Literalmente No ponto Aí, moleque E aí? Como que foi a aventura aí? Meu Deus, como é que tira aqui? Hã? Eu não sei tirar isso, tá bom Tem um botão ali, ó Deixa eu ver Bicho, Maria Eu tô brincando, Mike Aham Provou o rolê de XJ? Nossa, é uma delícia A Jatona é braba, né? E o barulho dela? O barulho, meu Chega a derrubar tudo, galera A Jatona, mano Aqui, véi Essa moto Tem história pra contar, hein, véi Ó O jeitão que tá Ela é verde Mano, ela tá muito bonita, véi Desse jeito Sério mesmo, galera Não é por nada, não Mas Eu olho pra XJ ser um pago um pau, mano Que ela ficou muito bonita Que esse skit verde aí Do jeito que tá Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Dessa carona pra Amanda Eu acho Hã? Eu acho que a gente chegou A menos de seis minutos Tranquilo É Eu acho que também Acho que ao menos isso Mais ou menos isso Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui Deixa o likeão aí Se inscreve no canal Segue a Amandinha no Instagram Me segue lá também Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau